Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como cadastrar um cartão de crédito no Mercado Livre. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é acessar o site do mercadolivre.com.br e já está logado com a nossa conta. Pra você adicionar um cartão de crédito, você tem que fazer isso na hora de finalizar a sua compra. Então pra esse vídeo eu vou escolher apenas um produto de exemplo. Eu vou utilizar esse celular aqui da OPPO, então eu vou clicar em cima dele. Vai abrir a página do produto. Vou vir comprar o produto em questão. No caso esse produto tem seguro, ele vai perguntar se eu quero, eu vou dizer que não. Ele vai pedir o endereço de entrega ou pra retirar no endereço. Eu vou botar pra retirar, que é apenas um exemplo. Em seguida clicar em continuar. E então ele vai pra parte de escolher o método de pagamento. E aqui você tem as opções disponíveis e pra cadastrar um cartão de crédito, basta vir na opção novo cartão de crédito. Você vai clicar e vai clicar em continuar. E agora ele vai pedir pra você colocar as informações do cartão de crédito. Então basta preencher. Então você vai informar o número do cartão de crédito, o seu nome completo, depois a data de vencimento e por fim o código de segurança. E após você preencher esses dados, por último tem que colocar o CPF do titular. E após então preencher todos esses dados, basta vir no lado da direita e clicar no botão de continuar. Na página seguinte ele vai mostrar que seu cartão foi cadastrado e vai perguntar a quantidade de passados. Você pode escolher a quantidade de passados que você quer pagar. Vou clicar em por fim continuar. Tchau. Tchau.